Fala camelos e camelas, fazendo esse videozinho rápido aqui de qualquer jeito, só pra mandar uma mensagem pra vocês. É o seguinte, que vai estrear um programa meu de TV, é isso mesmo, vai estrear um programa de TV com o Igor Rocha do canal Camelo na Agulha. E eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, pra explicar esse programa pra vocês. Esse programa se chama... a minha dedicação ela tá... Esse programa se chama Experimenta a Lenda Teoria. Qual que é a ideia desse programa? É mostrar que o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus, é prática. Durante a minha adolescência, eu tive muitos conflitos, e eu já falei algumas dessas histórias pra vocês, ou de repente que já me encontrou pessoalmente e vi algum sermão meu, já vi eu falando sobre isso. Mas durante a minha adolescência, que é um período bem conturbado da nossa vida, inclusive tem muitos adolescentes nesse canal assistindo nesse momento, e eu quero dizer isso... eita, sujei a câmera. E eu quero dizer isso pra você, que é o seguinte, Durante a minha adolescência eu tive esse período, esses conflitos na minha mente. E aí, eu comecei a me perguntar, cara, será que Deus de fato existe? Será que esse negócio de fé é verdadeiro? Quem criou o universo? De onde veio Deus? Sabe essas perguntas que os nossos amigos fazem pra gente? Ou que às vezes as pessoas à nossa volta não acreditam como a gente acredita? Pois é. E esse programa, ele é exatamente pra responder essas perguntas. Por isso que o nome do programa é Experimenta, mostrando que a Bíblia, ela é prática. E quando você experimenta a Bíblia, quando você experimenta a Palavra de Deus, experimenta Cristo, você encontra essas respostas, meus amigos. Eu vou mostrar um trailerzinho pra você assistir. Dá uma olhada nesse trailer aí. Como sobreviver a tantas perguntas que desafiam a nossa fé, feita por amigos, parentes, pessoas à nossa volta? Deus realmente existe? Posso confiar na Bíblia? E pra encontrar essas respostas, nós saímos do estúdio. Fizemos algo completamente diferente e fomos fazer experimentos sociais, no meio da rua, em universidades, pra mostrar o Evangelho na prática. E no final, nós descobrimos que essas perguntas, elas são bem mais fáceis de responder do que a gente imagina. Experimenta, todos os sábados, aqui, na TV Novo Tempo. Pois é, esse é o programa e ele estreia esse sábado agora. Esse vídeo tá lançando na sexta-feira, ou seja, ele lança amanhã, às sete e meia da noite. Ah, Igor, mas eu não assisto TV. Assiste só dessa vez, irmão. Ajuda eu. Assiste só dessa vez, pelo menos no primeiro episódio. Mas depois vai estar na internet aí pra você ver, tá? E vai estar no canal do NT Play, eu imagino, ou em algum lugar. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o link pra você conseguir assistir a TV Novo Tempo ao vivo. Então você clica nesse link, que é sete e meia da noite do sábado. E depois, se o programa for pro ar ali na internet, eu coloco o link aqui na sua descrição pra vocês também, tá? Mas só esse videozinho rápido pra avisar vocês. E eu vou fazer agora uma caia... Uma caia... Uma caia, meu Deus. Vou fazer uma cara agora pra thumbnail desse vídeo. E aí vai ficar aqui do lado. Estreou um programa de TV? Um programa meu na TV? Isso aí. Pra que você clique nesse vídeo e você clicou. Obrigado! Que você se inscreva nesse canal e que Deus te abençoe, meus irmãos. E assiste o experimento. Valeu. Um beijo. Até mais.